Olá, espero que esteja tudo bem contigo. Estou de volta com mais um vídeo. Trago uma nova ficha de trabalho onde iremos abordar vários tópicos da análise matemática em R2 e em R3. São eles diferenciais de primeira ordem, pontos críticos e a sua classificação, extremos condicionados pelo método dos multiplicadores de Lagrange, integrais duplos e triplos, tanto em coordenadas cartesianas como em coordenadas polares, cilíndricas e esféricas, caminhos em RN e, por último, um exercício envolvendo um integral curvilíneo. Bom, temos no total 12 questões. As primeiras 6 são de escolha múltipla. Vai desde o 1.1 até o exercício 1.6 e depois temos mais 6 questões de desenvolvimento ou de resposta aberta, desde a questão 2 até à pergunta número 7. Termina aqui. Bom, são estes os exercícios que eu vou tentar resolver na próxima hora. Vamos lá ver. Portanto, estamos quase no início. Aqui está a primeira pergunta. Seja f de xy igual a x vezes y ao quadrado, recorrendo ao diferencial de primeira ordem, df, concluímos que o valor aproximado de delta e f quando xy varia de 2,2 para 1,9, 2,1 é qual será a resposta, a opção correta? Bom, delta e f, que é a variação real da função f, isto é, f de 1,9 e 2,1 ou 2,1 menos f de 2,2, portanto, isto é a variação da função, f de 2,2 é igual a 8, mas nós não vamos precisar desse valor, ok? Bom, isto é igual, reparem, este número está próximo de 2 e este também está próximo de 2, é igual ao f de 2 menos um bocadinho, uma décima, aqui temos 2 mais uma décima, 2 mais 0,1 menos f de 2,2, portanto, esta diferença é aproximadamente igual à diferencial da função f no ponto 2,2 segundo o vetor u u é igual à variação de x e à variação de y eu vou designá-las por h e k portanto, o h é negativo ok? é menos 0,1 e k é também pequenino mas x y, aliás, passa de 2 para 2,1 portanto, é 0,1 bom, e aqui isto é igual uma vez que a função f é diferenciável é igual ao gradiente da função f no ponto 2,2 produto interno com o vetor u portanto, o gradiente é o vetor das derivadas parciais temos aqui delta f delta x no ponto 2,2 vezes h ou seja, vezes menos 0,1 mais a outra derivada parcial no mesmo ponto, claro vezes a variação de y k é igual a 0,1 positivos ok? bom, e isto é igual precisamos das derivadas parciais não é? aqui nos cálculos auxiliares vou calcular delta f delta x no ponto 2,2 é igual portanto, a derivada parcial de f em ordem a x é y ao quadrado isto no ponto 2,2 portanto, substituindo y por 2 obtemos 4 ao passo que a derivada parcial de f em ordem a y delta f delta y no ponto 2,2 portanto, derivando em ordem a y dá 2xy no ponto 2,2 isto dá 2 vezes 2 vezes 2 ou seja, 8 portanto, conclusão aqui temos igual a 4 vezes menos 0,1 mais 8 ok? vezes 0,1 portanto, 8 menos 4 dá 4 4 vezes 0,1 ou seja 0,4 0,4 é a opção a passamos à questão 1.2 considere a função g de r2 para r também uma função polinomial definida desta maneira podemos afirmar que g tem um único ponto de máximo um único ponto de mínimo a função g tem um ponto de mínimo e um ponto de máximo e na opção d g não tem pontos críticos bem, então eu vou calcular o radiente da função g em xy que é igual a derivada parcial de g em ordem a x é 2x menos 2 e a derivada parcial de g em ordem a y é 8y mais 8 uma vez que eu quero os pontos críticos igual a 0,0 bom e a solução é precisamente x igual a 1 ok e isto aqui é 0 se o y for menos 1 portanto a função g tem um único ponto crítico a opção c e a opção d estão descartadas bem agora de maneira a conseguir classificar este ponto crítico vamos recorrer à matriz das segundas derivadas parciais a matriz s-ana da função g primeiro vou pôr num ponto xy bom isto é uma matriz quadrada de 2x2 aqui temos a segunda derivada parcial de g em ordem a x portanto se eu derivar aqui esta derivada parcial novamente em ordem a x obtemos 2 deriva agora em ordem a y dá 0 deriva aqui em ordem a x dá 0 a matriz é sempre simétrica e agora derivando em ordem a y obtemos 8 esta matriz é constante não depende de xy portanto no ponto 1 menos 1 temos esta matriz os valores próprios de uma matriz diagonal são sempre os elementos que aparecem na diagonal ou seja é lambda 1 igual a 2 que é positivo e o outro valor próprio lambda 2 é igual a 8 que é também positivo logo tendo em conta um critério de classificação de pontos críticos concluímos que 1 menos 1 é um ponto de mínimo a resposta b vamos continuar pergunta 1 3 qual das seguintes funções f de r2 em r não apresenta um ponto de cela na origem temos aqui na origem vários pontos de cela excepto numa situação parece-se mais ou menos evidente qual é a resposta correta todas estas funções satisfazem enviam a origem de r2 no 0 ok portanto o gráfico de uma função perto de um ponto de cela é qualquer coisa como isto que eu vou tentar aqui desenhar é tipo uma uma cela de cavalo é isto que eu estou a tentar aqui esbuçar aqui é a parte de trás tracejado aqui também pronto está mais ou menos se tivermos aqui o nosso ponto 0 0 0 o gráfico de uma função f perto de um ponto de cela numa direção apresenta o mínimo ok e segundo outra direção a função f vai apresentar o máximo aqui temos o máximo sobe e depois desce bom em que situações em que situação é que isto não acontece acontece na opção b acontece b não pode ser uma vez que aqui temos um ponto de cela repara f de x 0 é igual a x ao quadrado que é sempre maior do que 0 ok desde que x seja diferente de 0 e f de 0 y agora na direção do eixo dos y é menos y ao quadrado que é negativo ok bom aqui na na opção c também temos um ponto de cela logo também não é a resposta correta nós queremos ver onde é que não temos um ponto de cela e a razão é a mesma bem e em d também a razão é semelhante f de de x 0 é x ao quadrado ok quando y é 0 que é positivo ok para x diferente de 0 e agora f de 0 y vai ser menos qualquer coisa não é portanto menos qualquer coisa ao quadrado portanto menos vou pôr assim menos seno de y ao quadrado evidentemente que para y pequeno isto é é sempre é sempre negativo isto é negativo basta por exemplo que o y esteja por exemplo de menos pi sobre 2 é pi sobre 2 mas poderia ser outro intervalo e com y diferente de 0 portanto aqui temos um ponto de cela aqui também e aqui também portanto aqui não temos um ponto de cela é fácil porque repara na opção A f de 0 0 é 0 e f de x y é x ao quadrado que é sempre maior ou igual do que 0 portanto o ponto 0 0 é mesmo um ponto de mínimo absoluto na verdade o gráfico desta função é qualquer coisa como isto é é um cilindro parabólico é mais ou menos assim está bom e aqui teríamos o ponto o ponto 0 0 ok bom claramente que isto não é um ponto de cela bem já chega desta pergunta e passamos à questão 1.4 qual o valor deste integral duplo integral 0 até 1 que é a variação de x e depois o y varia de x ao cubo até x ao quadrado a função integranda f de x y é igual a x e agora dy dx bem isto é o integral de 0 até 1 primeiro calculamos sempre o integral que aparece aqui no interior de dentro portanto a primitiva de x na variável y é x vezes y ok y igual a x ao cubo e aqui temos y igual a x ao quadrado atenção que x ao cubo é menor do que x ao quadrado porque o x está entre 0 e 1 e agora temos aqui o dx bem vamos então substituir e fazer a diferença integral 0 até 1 x vezes x ao quadrado que dá x ao cubo e agora menos x vezes x ao cubo que dá x à quarta dx bom e agora mais uma vez usamos o teorema fundamental do cálculo primitiva de x ao cubo menos x à quarta é x à quarta sobre 4 menos x à quinta sobre 5 aqui um zero e ali um bom isto dá um quarto menos um quinto ou seja 5 menos 4 que é 1 sobre 4 vezes 5 20 este é o valor do integral duplo 1 sobre 20 resposta é A eu posso eu posso esboçar aqui a região de integração região onde estamos a integrar a função f de x y igual a x temos o x entre 0 e 1 e o y entre x ao cubo e x ao quadrado aqui temos y igual a x ao quadrado e aqui temos y igual a x ao cubo que é menor é menor no 0 e no 1 são iguais x ao cubo é igual a x ao quadrado aqui temos o ponto 1 e aqui o y também é 1 ok portanto a região de integração é esta região aqui que está entre x ao cubo e x ao quadrado com x entre 0 e 1 bom, esta região não era pedida vamos continuar pergunta 1,5 seja R o triângulo R a região o triângulo de vértices 1,1 vou desenhar aqui talvez 1,1 aqui no primeiro quadrante 1,1 menos 1,1 x agora é negativo menos 1,1 e menos 1,1 aqui mais ou menos assim aqui menos 1, menos 1 vamos desenhar vamos desenhar o nosso pode ser de azul o nosso triângulo claro que isto passa aqui na origem este é o eixo este é o eixo do x aqui o eixo do y bem eu vou continuar a ler a questão seja R então este triângulo e G uma função contínua em R2 qual dos seguintes integrais iterados representa o integral duplo da função G na região na região R esta função é uma função qualquer bem então o integral duplo de uma função G de x y qualquer sobre a região R esta região que está aqui sobre R dx de y ou de y de x ou simplesmente de a é igual bem temos então o x de menos 1 a 1 ok x de menos 1 até 1 e agora para cada x por exemplo para este x aqui y varia desde esta é a reta y igual a x portanto o y varia desde x até 1 de x até 1 g de x y e agora por esta ordem dy dx x entre menos 1 e 1 e y entre entre x e 1 sempre entre x e 1 ok esta opção está aqui deixa eu ver está aqui está aqui opção d está bom poderíamos ter feito isto ainda de uma forma diferente esta integral é também igual temos o y de menos 1 a 1 ok o y de menos 1 a 1 e agora para cada y entre menos 1 e 1 x varia de menos 1 a y g de x y d x de y este integral literado representa também o integral duplo de g sobre r contudo esta opção não está aqui ok d x de y está aqui e aqui mas nenhuma dela g portanto a opção correta seria esta ok aqui estamos a olhar para r como uma região verticalmente simples porque fixamos primeiro o x e aqui olhamos para r como uma região horizontalmente simples porque fixamos primeiro o y entre menos 1 e 1 e depois temos aqui a variação de x bom eu estou a dar bastantes explicações adicionais além de responder aquilo que nos é pedido qual das seguintes curvas é uma parametrização do segmento de reta que une o ponto p ao ponto q pontos em r3 orientado de p para q bom temos aqui dois pontos vou pô-los aqui à sorte um ponto p e um ponto q o segmento reta que vai de p para q orientado de p para q assim qual é a parametrização deste segmento bom uma parametrização de um segmento pode ser feita desta maneira r de t é igual ao ponto inicial p mais t vezes o vetor que une p a q vezes o vetor pq ou seja p mais t multiplica por q menos p para termos apenas este segmento colocamos t entre 0 e 1 se t pertencesse a r teríamos a equação da reta que passa por p e por q bom esta opção está aqui p mais t esta não é e esta também não vamos fazer aqui vamos substituir portanto isto é igual a p que é 1 menos 1 0 mais t multiplica por q q é igual a menos 1 0 4 menos o p 1 menos 1 0 fecha igual a 1 menos 1 0 mais múltiplo do vetor menos 1 menos 1 é menos 2 0 menos menos 1 é 1 e 4 menos 1 1 4 é este vetor aqui bem isto é igual vamos juntar tudo 1 menos 2t menos 1 mais t e 4t mais uma vez t pertence ao intervalo de tempo se quiserem 0 a 1 bem 1 menos 2t menos 1 mais t e 4t é a opção resposta d bom e com isto terminamos as questões de escolha múltipla portanto a chave seria A B A A D e D bom e agora passamos às questões de resposta aberta no fundo são perguntas do mesmo género vou tentar também escrever sempre recorrendo ao método dos multiplicadores de Lagrange determine o valor mínimo e o valor máximo da função f de xy igual a x vezes y supondo que as variáveis estão ligadas pela condição x² mais 4y² igual a 16 bom então nós pretendemos maximizar e minimizar a função f de xy igual a x vezes y supondo que g de xy isto é x² mais 4y² é igual a 16 portanto no fundo nós pretendemos o máximo e o mínimo absolutos da função f igual a x vezes y restrita a esta elipse que nós temos aqui a equação de uma elipse eu posso começar precisamente por desenhar essa elipse se y for 0 x² é 16 logo x é mais ou menos 4 agora se x for 0 4 vezes 4 16 portanto y² é 4 logo y é mais ou menos 2 temos aqui uma elipse de semieixos 4 e 2 assim mais ou menos isto é uma elipse centrada na origem de semieixos 4 e 2 vamos aqui apenas colocar este ponto 4 0 satisfaz a equação e o ponto 0 2 também satisfaz esta equação que está aqui bom primeiro faço notar que a função f é contínua uma função polinomial a elipse esta elipse que está aqui é uma linha fechada é é um conjunto fechado e limitado ou seja vamos simplesmente colocar compacto então há um resultado que nos garante que existem extremos absolutos 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 o máximo e o mínimo absolutos de f restrita a elipse de f sobre e vamos então determinar estes extremos absolutos ok antes disso vou ainda aqui verificar mais uma condição antes de aplicarmos o método dos multiplicadores de Lagrange é que o gradiente o gradiente da função g em xy que é igual a 2x 8y nunca nunca se anula é sempre diferente 0 0 para todo xy na elipse isto só se anula no ponto no ponto 0 0 que não pertence à elipse conclusão os os pontos de extremo absolutos e relativos se existirem encontram-se resolvendo o seguinte sistema gradiente de f em xy a função f é também diferenciável vai ser múltiplo do gradiente da função restrição e depois claro temos get xy igual a 16 significa que xy está naquela elipse o gradiente de f é y x e o gradiente de g já calculamos é 2x 8y bom e agora temos então aqui a condição de ligação que é x² mais 4y² igual a 16 ou seja estamos na elipse bom comparando a coordenada a coordenada temos que y é igual a λ vezes 2x o x é λ vezes 8y bom e esta condição aqui repete-se bom agora repara se x fosse 0 então o y era igual a 0 mas x e y não podem ser os dois iguais a 0 caso contrário isto não daria 16 agora olhando para esta se y fosse 0 então o x também era 0 mais uma vez dava a geneira portanto sabemos que x vai ter que ser diferente de 0 e y também diferente de 0 escrevo então o seguinte λ é igual a y sobre 2x o x é diferente de 0 posso pôr em denominador aqui λ é igual a x sobre 8y e aqui temos a condição de ligação bom agora isto aqui diz-me que y sobre 2x é igual a x sobre 8y ou seja 2x ao quadrado é igual a 8y ao quadrado dividindo por 2 temos x ao quadrado igual a 4y ao quadrado portanto x ao quadrado é igual a 4y ao quadrado mas x ao quadrado mais 4y ao quadrado dá 16 portanto a soma destes dois números é 16 mas eles são iguais portanto tendo em conta esta condição aqui podemos concluir podemos concluir que x ao quadrado é a metade de 16 é 8 e 4y ao quadrado é também igual a 8 ou seja x é igual a mais ou menos raiz de 8 isto é mais ou menos 2 raiz de 2 e y é igual portanto 4 vezes 2 8 y ao quadrado é igual a 2 y é igual a mais ou menos raiz de 2 bom então que pontos é que nós encontramos encontramos um ponto que eu vou chamar deixe-me escolher aqui esta cor amarela x1 igual vou fazer o x igual a 2 raiz de 2 e o y igual a raiz de 2 é um ponto assim aqui no primeiro quadrante x1 agora temos outro ponto x2 igual 2 raiz de 2 e y negativo menos raiz de 2 algures assim aqui x2 mais um ponto x3 agora o x vai ser negativo menos 2 raiz de 2 e o y também negativo menos raiz de 2 é algures aqui x3 bom e só há mais um ponto x4 é igual x continua negativo menos 2 raiz de 2 e y raiz de 2 um ponto no quarto quadrante algures assim aqui bom estes são os únicos candidatos a extremos condicionados agora resta-nos então ver a imagem de cada um destes pontos portanto f de x1 quanto aqui é a imagem deste ponto por f f de xy é x vezes y portanto x vezes y x vezes y dá 4 o produto destes dois números é 4 a imagem do x2 por f x vezes y é menos 4 aqui x vezes y também é é positivo portanto é 4 e aqui x vezes y é menos 4 bom qual é o maior destes números é 4 obtido em x1 e em x3 e o mínimo é menos 4 obtido nestes dois pontos portanto conclusão o máximo de f sobre a elipse é igual a 4 e o mínimo de f sobre a elipse é igual a menos 4 estou-me a referir a extremos absolutos que nós sabemos que existem ok bom e com tudo isto esta questão está terminada passamos à pergunta 3 que eu espero que seja mais rápida esboce geometricamente no plano a região de integração e inverta a ordem de integração neste integral duplo bom a região de integração digamos R é o conjunto dos pontos x e y do plano tais que então aqui temos a leitura de x x está entre 0 e raiz de 3 e y está entre 1 e 4 menos x ao quadrado vamos ter que desenhar este conjunto R bom e não será assim tão complicado temos aqui uma parábola y igual a 4 menos x ao quadrado voltada para baixo temos aqui o 4 y igual a 4 menos x ao quadrado aqui temos y igual a 1 e agora temos o x entre 0 e raiz de 3 portanto o x é sempre maior do que 0 portanto esta parte aqui não interessa repara se o x for raiz de 3 se o x for raiz de 3 aqui dá 4 menos 3 que é 1 portanto aqui temos o ponto x raiz de 3 y igual a 1 ok está aqui o ponto raiz de 3 aqui temos x igual a 0 aqui temos um 1 e aqui temos um 4 eu vou meter aqui a expressão destas curvas y igual a 4 menos x ao quadrado e a função menor neste caso é y igual a 1 ok bom a região de integração é esta que está aqui no meio vamos agora inverter a ordem de integração bem basta olhar quase para a nossa figura portanto esta integral que temos aqui é igual portanto é igual bom agora vamos fixar primeiro o y temos então o y entre 1 e 4 portanto a primeira a primeira variável a fixar deve estar sempre entre duas constantes de 1 a 4 vamos pôr aqui longe já o da y bom e agora para cada y entre 1 e 4 qual é a variação de x x varia desde 0 até encontrar ali aquela curva vermelha não é? então eu quero saber quanto é que vale aqui o x em função do y então temos que resolver em ordem a x y igual a 4 menos x ao quadrado significa que x ao quadrado é igual a 4 menos y ou seja x é igual a mais ou menos raiz quadrada de 4 menos y mas como x é positivo a figura está no primeiro quadrante portanto aqui será mais pronto então é só escrever isso mesmo aqui portanto o x varia desde 0 até este valor que é raiz quadrada de 4 menos y e agora a função φ de x y dx pronto e conseguimos então inverter a ordem de integração pergunta 4 usando coordenadas polares calcule o valor deste integral duplo bom vamos analisar antes de mais a região de integração temos aqui uma raiz quadrada portanto a região de integração de integração digamos R é definida pelas condições temos o y entre 0 e 3 e x entre 0 e a raiz quadrada de 9 menos y na quadrada ou seja vamos elevar aqui ao quadrado ficamos com x quadrado a raiz quadrada desaparece mais y no quadrado menor ou igual do que 9 bom mas devemos acrescentar x maior ou igual do que 0 y maior ou igual do que 0 bom e esta condição eu não preciso mais descrever se estamos dentro de uma circunferência de raio 3 claro que o y vai ter que ser menor ou igual do que 3 portanto em coordenadas polares o que nós temos aqui é a parte do disco raio 3 centrado na origem que está no primeiro quadrante x y positivos portanto em coordenadas polares r e teta não é em coordenadas polares temos r ao quadrado menor ou igual do que 9 e x ou seja r coseno de teta maior ou igual do que 0 e o y que é r seno de teta maior ou igual do que 0 ou seja r é menor ou igual do que 3 mas r é uma distância o r é raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado portanto é sempre maior ou igual do que 0 portanto temos o r entre 0 e 3 faltam por aqui um 0 o cosseno e o seno são positivos portanto o teta vai estar entre 0 e pi sobre 2 bastava fazer a figura para concluirmos precisamente isso está bem esta é a região de integração é aqui este quarto de disco de raio 3 está bem bom posto isto vamos calcular então este integral duplo é igual vamos passar então para coordenadas polares é igual vamos pôr aqui um esterisco aqui agora aqui esterisco temos o por exemplo o teta de 0 a pi sobre 2 o r de 0 a 3 e elevado a x ao quadrado mais y ao quadrado significa e elevado a r ao quadrado e agora devo multiplicar pelo fator pelo jacobiano das coordenadas polares que é r ok isto é importante não nos podemos esquecer bem e agora temos aqui a variação de r dr d teta está bom a derivada de r ao quadrado é 2r o que significa que vou multiplicar aqui por um por um 2 ok e também dividir por 2 igual então a 1 meio vezes o integral de 0 a pi sobre 2 a primitiva de e elevado a r ao quadrado vezes 2r dr é e elevado a r ao quadrado a derivada desta expressão é e elevado a r ao quadrado vezes a derivada do expoente que é 2r então está certo aqui temos r igual a 0 e aqui r igual a 3 d teta igual a 1 meio integral de 0 a pi sobre 2 e agora fica e elevado a 3 ao quadrado menos e elevado a 0 que é 1 d teta igual temos aqui uma constante podemos puxar cá para fora fica então e elevado a 9 menos 1 vezes o integral de 0 a pi sobre 2 ficou aqui 1 não é? d teta bom isto é igual a e elevado a 9 menos 1 sobre 2 vezes esta integral é igual a pi sobre 2 o integral de a a b de 1 é sempre b menos a claro se preferires podes escrever sempre primitiva de 1 é teta entre 0 e pi sobre 2 que dá a pi sobre 2 bom isto aqui dá para simplificar talvez sim temos pi sobre 4 multiplica por e elevado a 9 menos 1 já está vamos a mais uma questão a 5 seja e é o corpo de revolução definido por 1 menor ou igual do que x quadrado mais y no quadrado menor ou igual do que 2 sobre 1 mais z quadrado com z entre 0 e 1 calcule o volume de e bem aqui sem sombra de dúvidas que vamos usar as coordenadas cilíndricas temos aqui o x quadrado mais y no quadrado portanto em coordenadas cilíndricas que são r igual a raiz quadrada de x ao quadrado mais y no quadrado teta corresponde à rotação em torno do eixo de z e z é o mesmo que nas coordenadas cartesianas em coordenadas cilíndricas temos precisamente 1 menor ou igual do que r ao quadrado menor ou igual do que 2 sobre 1 mais z quadrado e com z entre 0 e 1 portanto as condições que definem o conjunto e em coordenadas cilíndricas são estas o r está entre 1 e a raiz quadrada de 2 sobre 1 mais z quadrado ok z entre 0 e 1 e teta é qualquer não temos condições teta está entre 0 e 2pi portanto são estas condições que descrevem o nosso corpo de revolução que é um sólido de revolução furado em coordenadas cilíndricas estas 3 condições não é pedido a figura mas não custa nada fazer aqui um desenho aqui temos o eixo dos y aqui terá o eixo dos x e aqui o eixo dos z nós temos o z entre 0 e 1 e agora temos aqui um raio um raio em função da altura portanto o raio varia desde 1 vamos pôr aqui r igual a 1 r igual a 1 aqui é um 1 não está muito bem à escala mas não faz mal e o raio máximo é a raiz quadrada de 2 sobre 1 mais z quadrado por exemplo se o z for 0 se o z for 0 aqui obtemos raiz de 2 aqui está a raiz de 2 se o z for 1 aqui vai dar raiz de 2 sobre 2 dá 1 portanto isto aqui vai vai unir alguns assim ali bem não sei se é isto mas não andará muito longe disto portanto o nosso sólido de revolução é aquilo que se obtém quando estamos a rodar isto em torno do eixo dos z está bem isto é o que se vê no plano x igual a 0 bom este conjunto chama-se e o volume de e o volume de e em coordenadas cartesianas é por definição o integral triplo sobre e da função constante igual a 1 dx dy e agora passando para coordenadas cilíndricas já descrevemos o conjunto em coordenadas cilíndricas temos então por exemplo podemos começar por este ou por este tanto faz o θ de 0 a 2π agora temos o z de 0 até 1 e o r tem que vir depois de z uma vez que r está a depender da altura este raio aqui varia de 1 até raiz quadrada de 2 sobre 1 mais z quadrado a variação do raio depende de z daqui de 1 até a raiz quadrada de 2 sobre 1 mais z quadrado agora vou pôr aqui o jacobiano das coordenadas cilíndricas que é r e por esta ordem temos aqui o dr dz e dθ entre 0 e 2π bom igual integral 0 a 2π integral 0 até 1 primitiva dr dr é r ao quadrado sobre 2 assim aqui temos 1 e lá em cima temos aquela raiz quadrada 2 sobre 1 mais z quadrado dz dθ igual ao integral de 0 a 2π integral 0 até 1 se r for esta raiz quadrada vai ficar apenas 2 sobre 1 ou melhor 2 sobre 1 mais z quadrado sobre 2 menos agora quando r é 1 fica o meio dz dθ bom e isto é igual aqui nós podemos cancelar este 2 com este portanto é igual ao integral 0 até 2π aqui temos 1 sobre 1 mais z quadrado menos o meio a primitiva disto na variável z a primitiva de 1 sobre o mais z quadrado é o arco tangente de z a derivada de arco tangente de z é 1 sobre o mais z quadrado menos a primitiva do meio é o meio de z e z e z está entre 0 e 1 dθ integral 0 até 2π se z for 1 temos arco tangente de 1 o ângulo cuja tangente de 1 é π sobre 4 menos o meio bom e quando z é 0 isto tudo dá 0 arco tangente 0 é 0 dθ bom e agora novamente temos aqui π sobre 4 menos o meio que vai multiplicar pelo integral de 0 a 2π de 1 dθ dθ está bom isto dá precisamente π sobre 4 menos o meio vezes esta integral que é igual a 2π bom igual a π sobre 2 menos 1 vezes π bom pode ficar assim e já temos então o volume do corpo de revolução E é este número que está aqui faltam duas questões 6 considere em R3 o conjunto ω formado pelos pontos xyz de R3 tais que x² mais y² mais z² menor ou igual do que 5 z maior ou igual do que a raiz quadrada de x² mais y² e ainda y maior ou igual a 0 apresente sem calcular não vamos fazer as contas um integral triplo em coordenadas esféricas que traduza o valor deste integral triplo integral sobre ω da função f de x yz de a expressão x² mais y² dx da y dz bem o que há aqui a fazer temos essencialmente que descrever este conjunto em coordenadas esféricas bem eu sempre que posso gosto de fazer a figura portanto aqui esta condição diz-nos que estamos dentro de uma esfera de raio raiz de 5 vamos fazer aqui uma esfera de raio raiz de 5 centrada na origem ok assim mais ou menos agora aqui o que é que temos z igual à raiz quadrada de x² mais y² de facto isto é um cone um cone neste caso com um vértice na origem este cone vai furar a esfera numa circunferência nesta circunferência que está aqui assim portanto estamos acima do cone dentro da esfera e y maior ou igual do que zero talvez seja conveniente colocarmos aqui os eixos coordenados portanto para cima temos o eixo vertical o eixo de z aqui assente na tela ou na folha de papel temos o eixo dos y e apontar diretamente para nós temos o eixo do x bom então y maior ou igual do que zero vamos eu vou tentar pintar nesta cor meio laranja o nosso conjunto o nosso conjunto ômega assim mais ou menos assim está melhor assim assim aqui atrás o x é negativo o y é que é sempre maior ou igual do que zero portanto é isto aqui assim mais ou menos portanto resumindo estamos dentro da esfera acima do cone e com y maior ou igual do que zero está bom bom então vamos descrever este conjunto ômega em coordenadas esféricas ok então temos aqui três condições de x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado menor ou igual do que 5 obtemos portanto as coordenadas esféricas são rô teta e fi rô é distância à origem ou seja raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado portanto rô quadrado menor ou igual do que 5 de onde se obtém rô entre 0 e raiz de 5 como não podia deixar de ser estamos dentro da esfera de raio raiz de 5 teta corresponde à rotação em torno do eixo do eixo dos eixos e fi corresponde à abertura de um cone a partir da parte positiva do eixo dos eixos e vai abrir até a parte negativa do eixo dos eixos onde o fi é igual a pi bom a relação entre as coordenadas esféricas rô teta e fi e as cartesianas x, y, z podem encontrá-la dentro de pelo menos dois vídeos na playlist onde se encontra este vídeo ok bom vamos agora aqui a esta condição de z maior ou igual a raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado penso que a figura diz-nos facilmente qual é a variação de rô teta e fi contudo vou insistir e fazer analiticamente portanto obtemos z é rô cosseno de fi maior ou igual do que a raiz quadrada o x é rô cosseno de teta seno de fi portanto uma x ao quadrado e mais y ao quadrado ou seja rô quadrado seno ao quadrado de teta seno ao quadrado de fi a raiz quadrada disto tudo não é assim bom e isto é igual é igual vamos pôr aqui igual a raiz quadrada de rô ao quadrado seno ao quadrado de fi que dá para pôr em evidência que multiplica por cosseno ao quadrado de teta mais seno ao quadrado de teta assim e assim bem e isto é igual isto aqui é 1 ok portanto ficamos com rô ou se quiserem módulo de rô mas rô é maior ou igual do que zero vezes a raiz quadrada de seno ao quadrado também deveríamos escrever módulo de seno de fi mas como disse há pouco fi corresponde à abertura de um cone que nasce na parte positiva do eixo dos z e morre na parte negativa do eixo dos z quando o fi é pi portanto a variação máxima de fi é sempre zero e pi mesmo sem condições portanto entre zero e pi o seno é positivo portanto isto fica igual fica rô seno de fi tá bom posso pôr aqui a justificação se quiserem portanto aqui é porque porque fi está entre zero e pi bom notem que isto que está aqui rô seno de fi é precisamente a raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado ou seja a distância ao eixo dos z rô seno de fi é a distância de um ponto ao eixo dos z bom de onde de onde bem temos rô seno de fi maior ou igual do que rô seno de fi ou seja o cosseno de fi é maior ou igual do que o seno de fi e o fi está entre zero e pi é aqui que nós procuramos a variação de fi bem se o fi for maior que pi sobre 2 este é negativo este é positivo não dá só vai dar para fi entre zero e pi sobre 4 o cosseno zero é 1 aqui é zero e em pi sobre 4 são iguais isto significa que fi está entre zero e pi sobre 4 aqui temos então a variação do ângulo era de esperar que chegássemos a este valor uma vez que este cone aqui tem uma abertura de pi sobre 4 o raio destes discos é igual à altura vê-se aqui e agora quanto à variável teta bom temos mais uma condição de y maior ou igual do que zero obtemos o y é rho está aqui rho teta cento fi maior ou igual do que zero bem mas o rho é sempre maior ou igual do que zero o seno de fi também é maior ou igual do que zero porque o fi está aqui aliás está aqui neste momento já portanto o seno de teta também tem que ser maior ou igual do que zero uma vez que o produto é positivo e daqui sai que teta está entre zero e pi em geral o teta varia de zero a 2 pi mas como o y é positivo o teta varia de zero até pi lá atrás aqui é pi pronto também já estávamos à espera que desse isto estas condições que estão aqui dentro destes três retângulos descrevem então o conjunto ômega em coordenadas esféricas geometricamente era fácil ver que só poderiam ser estas bom posto isto agora é só chegar aqui e dizer que esta integral triplo é igual vamos pôr aqui um asterisco igual agora continuar aqui o asterisco é igual vamos passar então para coordenadas as esféricas temos o rho zero a raiz de 5 agora pode vir por exemplo o fi de zero a pi sobre 4 abertura do cone e o teta rotação em torno do eixo dos z de zero a pi bom x quadrado mais y ao quadrado em coordenadas esféricas disse há pouco que raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado está aqui feito isto é igual a isto é igual a isto deu o rho seno de fi portanto isto ao quadrado que é o que está aqui vai dar rho quadrado seno ao quadrado de fi rho quadrado seno ao quadrado de fi bom agora não esquecer o jacobiano das coordenadas esféricas que é rho quadrado seno de fi este fator é importante quando mudamos as coordenadas bom e agora aqui temos a variação de teta aqui temos fi e o rho está entre zero e raiz de cinco pronto e já está e já está se quiserem podem escrever aqui rho à quarta seno ao cubo de fi mas não vamos terminar as contas a presente sem calcular um integral triplo em coordenadas esféricas cá está ele bem finalmente passamos então à última pergunta considera a elipse em R2 definida por esta condição x² mais 4y² igual a 16 com orientação positiva eu vou já desenhar a elipse aliás esta elipse já apareceu neste vídeo neste nesta ficha de trabalho apareceu já não sei onde é que apareceu está aqui na pergunta 2 seme eixos 4 e 2 quando o y é 0 o x é mais ou menos 4 e quando o x é 0 4 vezes 4 é 6 portanto o y é mais ou menos 2 temos aqui o ponto 0,2 e aqui o ponto 4,0 não está muito bem desenhado mas não faz mal temos então esta esta elipse e seja-se o arco da elipse que se encontra no primeiro quadrante portanto c é este caminho aqui com orientação positiva portanto neste sentido temos aqui este caminho este é o ponto inicial e aqui temos o ponto final está bom? bom então determine uma parametrização alfa de c bem estamos aqui temos uma elipse percorrida em sentido direto a parametrização uma parametrização desta deste arco de elipse é só fazer alfa de t igual portanto os seme eixos são 4 e 2 4 cosseno de t e 2 seno de t t é o tempo mas também é o ângulo centro portanto pomos t entre 0 e pi sobre 2 se designarem isto por x e isto por y e substituírem aqui vão ver que dá 16 para t igual a 0 isto dá 4 0 e para t igual a pi sobre 2 aqui dá 0 e aqui dá 2 bom esta é então uma parametrização agora vamos calcular o valor deste integral curvilíneo vou fazer isso na cor roxa o integral do campo f sobre o caminho c f de x y é 0 y sobre 2 d alfa é por definição o integral de 0 é pi sobre 2 a variação do tempo o campo ou a força no ponto em alfa de t e vai fazer o produto interno com o vetor alfa linha em termos físicos dá-nos o trabalho realizado por este campo ao deslocar uma partícula desde aqui até ali ao longo deste caminho bem isto é igual ao integral de 0 a pi sobre 2 f de alfa de t que é 4 cos t 2 sen t o vetor velocidade que é sem tangente à curva é igual a alfa linha portanto é menos 4 sen t e a derivada de 2 sen t é 2 cos t igual ao integral de 0 a pi sobre 2 agora f de x y é 0 y sobre 2 portanto isto é o x este é o y então fica 0 e y sobre 2 metade disto é sen t produto interno com então aqui este vetor velocidade menos 4 sen t 2 cos t dt igual igual ao integral ao integral de 0 a pi sobre 2 produto interno aqui temos 0 mais sen t vezes 2 cos t ou seja 2 sen t cos t dt precisamos precisamos de uma primitiva aqui desta função na variável t isto é igual ao seno de 2t mas acho que não vale a pena ir por aí puxamos o 2 para fora e agora temos o integral de 0 a pi sobre 2 de seno de t ou se quiserem seno de t elevado a 1 vezes a derivada do seno que é o coseno portanto a primitiva ou uma primitiva vai ser seno ao quadrado sobre 2 assim igual a 2 quando o t é pi sobre 2 o seno de pi sobre 2 é 1 1 ao quadrado sobre 2 portanto fica 1,5 e agora se o t for 0 fica 0 portanto isto está 1 se quiserem 1 J uma vez que o integral curvilíneo representa o trabalho como disse há pouco bom e com isto terminamos a resolução desta ficha de trabalho o vídeo provavelmente já vai bastante longo foram todas estas questões 6 mais 6 de escolha múltipla bem fiquem bem resta-me despedir até à próxima tchau tchau